Eu não sei dizer o que acontece quando te vejo, mas sei explicar que eu sinto um forte desejo de ter uma história contigo Te sigo comigo, menina, te ofereço meu coração de abrigo Eu não sei dizer o que acontece quando te vejo, mas sei explicar que eu sinto um forte desejo de ter uma história contigo Te sigo comigo, menina, te ofereço meu coração de abrigo Eu não sei dizer o que acontece comigo, é um castigo, te digo que nada é parecido assim Não adianta dizer que você não vê, o jeito que eu te olho dá muito bem pra perceber Que eu tô ligado na tua e quero muito que flua, visualizo você nu, eu te levando na lua e mais Te dando flores, prometendo amores, igual atores que sempre conquistam no estilo domadores Diva dos meus sonhos, te prometo amor eterno, é meio clichê, serve como verão o inferno Meu pensamento na gente, é que tudo fique bem, sem maldições de ninguém, só coisas boas do bem, amém, porém, porém Nem tudo na vida é do meu jeito, mas me mantenho no caminho pra fazer tudo direito Ninguém sabe até, uma relação duradoura, em questão de traição você sempre será caloura Todo homem que se preze, quer ter uma assim, mas nem todo homem merece, sempre se ferra no fim E não dá valor, não sabe o que é amor, quer muito se expor, na verdade não passa de enganador Mas toda vez que você passa eu paro pra admirar, e fico todo sem jeito perdido no seu olhar Conheço suas táticas e todos seus argumentos, conheço sua voz e seu temperamento Eu não sei dizer o que acontece quando te vejo, mas sei explicar que eu sinto um forte desejo De ter uma história contigo, te sigo comigo, menina, te ofereço meu coração de abrigo Eu não sei dizer o que acontece quando te vejo, mas sei explicar que eu sinto um forte desejo De ter uma história contigo, te sigo comigo, menina, te ofereço meu coração de abrigo Eu não sei dizer o que acontece quando te vejo, mas sei explicar que eu sinto um forte desejo De ter uma história contigo, te sigo comigo, menina, te ofereço meu coração de abrigo Meu coração de abrigo Ponte da Estronda T throws meu coração de abrigo Ponte da Estronda T throws meu coração de abrigo Teanner T throws meu coração de abrigo Um forte encaminido Temenado